Boa tarde a todos. Primeiramente, eu queria falar uma nota pessoal. Eu trabalho com os ABICs há mais ou menos um ano e eu participei de um meetup em São Paulo ano passado. Creio que foi no mês de abril. Eu já comecei, nessa época, já trabalhava há cerca de dois meses com os ABICs e comecei a frequentar os meetups para ganhar conhecimento, entrar junto com as pessoas da comunidade, fazer novos amigos e melhorar meu network. E a partir daí, com a ajuda do Hernandes, o André Dell, o Robert, o Jorge Pretel e todos os amigos da comunidade, já tive um grande crescimento e hoje, quase um ano depois, estou aqui palestrando. Então, eu gostaria de agradecer a todos, porque essa força da comunidade de ZABICs em ajudar as pessoas, em ser sempre proativa, ajudando tanto na internet, tanto pelos aplicativos no Telegram, ou WhatsApp, ou no grupo do Facebook, é muito importante, tanto para mim, no meu crescimento profissional, como para todos os outros profissionais que já foram envolvidos, agregaram o seu conhecimento e cresceram também na sua infraestrutura com a ajuda de todos. Então, vamos começar a palestra? Vamos lá, aqui. Informa. Eu vou fazer um monitoramento. Vou apresentar uma solução de monitoramento sobre SQL Server. Um pouco sobre mim. Meu nome é Gustavo Castro. Hoje, atualmente, trabalho na JLCP. Eu trabalho há mais ou menos oito anos com infraestrutura. Comecei em data center. E, através de grandes necessidades em monitoramento de ambientes em data center, eu conheci o ZABICs. Hoje, eu sou ZABICs especialista, professional, e agora há um ano palestrante. Sobre a minha agenda. O que nós vamos falar? Determinar métodos de monitoramento. A descoberta do SQL, que vai ser utilizada através do LLD, Low Level Discover. O template que eu fiz. Um item adicional, que faz parte do meu template. Mas eu vou fazer uma abordagem um pouco mais específica, que foi a fragmentação do índex, ou índice. Vou falar um pouco sobre ZABICs agente customizado. Vou mostrar algumas estatísticas. Alertas. E, no final, eu vou apresentar um dashboard dinâmico que foi feito para esta empresa, no case que eu realizei, ao vivo para vocês. Primeiramente, o SQL Server é o terceiro banco de dados mais utilizado no mundo. Só perde hoje para o Oracle e o MySQL. Se vocês quiserem ver, tem esse link na descrição. Eles atualizam em todo ano, através de diversas métricas, para mensurar como eles conseguem coletar esses dados para saber quem utiliza os bancos de dados. Vocês podem dar uma olhada no site, que é bem legal. E, primeiro, determinar métricas de monitoramento. Basicamente, você precisa ter uma noção, criar uma ideia de o que você precisa monitorar. Não pensar no modo macro. Eu vou monitorar meu banco de dados, porém, eu vou sair pegando todas as métricas e depois eu vou filtrar. Isso não é uma ideia muito legal, principalmente no banco de dados, que tem que ter uma grande performance. Então, não tem necessidade de você iniciar coletando qualquer tipo de métrica. E, assim, eu listei algumas sugestões, algumas ideias, que podem ser essenciais para você começar a monitorar o seu banco de dados. Então, você precisa estabelecer uma linha de base para você coletar métricas, analisar dados, identificar problemas, melhorar o desempenho do seu banco e fazer comparações para a performance de aplicativos ou aplicações. Uma breve explicação. No slide de baixo, nós temos o nosso servidor Windows Server e nós temos uma instância. porém, em casos de grandes empresas, nós temos mais de uma instância dentro do banco de dados. Então, se você for criar um item manual, tudo bem, fazer uma consulta no meu banco de dados, tranquilo. Mas, quando você trata de várias instâncias, vai te custar muito tempo para você criar vários itens. Logo, a solução seria o RLD. já posso até adjuntar uma pergunta. Tem algum DBA aqui na plateia? Legal. Eu não sou DBA, então, eu fiz esse trabalho conjunto com a equipe de DBAs. Eu aprendi um pouco sobre banco para aprender também a definir o que eu preciso monitorar e também aprimorar os meus scripts para ajudar também a equipe de banco a monitorar as métricas através dos scripts PowerShell. Então, basicamente, o que eu vou fazer com o meu script PowerShell? Eu utilizei o script PowerShell primeiramente porque, em alguns casos, nos bancos que foram monitorados, a empresa não liberava o acesso via remoto para você fazer conexões ao DBC. Então, essa empresa tem vários clientes e alguma dessas databases não era liberada esse acesso. Então, por isso, eu fiz direto no PowerShell para ele ser enviado de forma ativa para o servidor dos habits. O que essa descoberta vai realmente realizar no banco de dados? Instâncias, databases, o esquema, tabela e o índice. Basicamente, esse é o meu script. A primeira versão foi uma versão bem ruim porque eu fiz vários scripts separados, cheios de erros, então, eu dei uma aprimorada e juntei todas essas informações em um único arquivo. Então, basicamente, quando você for criar o user parâmetro da sua descoberta, você vai fazer uma chamada a mais onde será imputado pelo parâmetro e esse parâmetro vai chamar cada script. Basicamente, o DB username e password é o usuário que você vai criar dentro do seu banco de dados da SQL Server com as suas devidas permissões para realizar a consulta do Discovery. uma breve explicação. Creio que todos já conheçam o formato JSON, porém, para quem não conhece, a partir da primeira consulta SQL, você vai retornar essa lista. Então, fiz um exemplo aqui demarcando o primeiro retorno, seria o valor ou o nome da nossa instância. Para o JSON, que retorna os nomes de database e backup, ele traz os dois valores. Para o job, ele traz o nome da instância e o nome do job. Então, agora, nós podemos partir para o nosso template SQL Server. Quais os itens que você pode criar para você fazer a consulta no seu banco de dados? Você pode usar tanto contadores de performance do Windows, PerfCounter, você pode usar parâmetros de usuário, no meu caso, o PowerShell, ou você pode criar um item para fazer uma consulta do EBC. Sobre contadores de performance no Windows, algumas dicas que eu peguei com a equipe de DBA que poderíamos coletar no primeiro momento, sendo elas estatísticas da instância, da database, erros, informações sobre buffer e processos. Vamos criar nossos protótipos de itens. basicamente, eu vou criar o meu item usando a macro tanto no nome quanto na chave do meu item. No lado direito, vocês podem ver que eu fiz uma marcação exatamente nesse ponto onde eu uso a minha macro com o nome da instância. Então, dentro da minha chave do PerfCounter, após o começo da chave, vem MS SQL $, na sequência, a macro. a partir daí, você já consegue coletar várias métricas sobre o desempenho da sua instância. Basicamente, para a database, na mesma sequência. sobre parâmetros de usuários através do script. Eu criei, além dos scripts, na verdade, scripts não, além dos scripts do PerfCounter, eu criei os meus scripts de SQL usando PowerShell, então, eu tenho um script PowerShell e dentro dele eu tenho uma consulta SQL chamando SQL SMD. Através dessa consulta no PowerShell, eu consigo retornar alguns dados do banco, sendo eles backup, full incremental, backup de log, estatísticas, database, se ela está online, se ela não está online, tamanho das databases, tamanho do log da database, estatísticas do índice, que eu vou falar mais para frente em um item separado, status do job. Novamente, um exemplo sobre o protótipo dos meus itens, onde mostra a macro com o nome da instância, a macro com o nome da database e a chave do meu item, que vai apontar para o meu uso parâmetro e vai chamar o script PowerShell. E novamente, sempre organizando as macros no nome do item para facilitar a criação do template, na organização das aplicações. mais um exemplo sobre o protótipo de item para a database. Nesse slide fica bem mais fácil ver a separação, onde eu tenho o nome da instância, o nome da database. Legal. Eu tenho o meu protótipo de item criado, porém, eu tenho que criar o meu script no PowerShell para receber essa chamada e fazer a consulta dos dados. Então, basicamente, eu fiz algumas legendas para facilitar a visualização desse script e vocês entenderem. Novamente, esse script PowerShell vai receber dois parâmetros externos, aqueles parâmetros do slide anterior, que vai passar o nome da instância e o nome da database. Eles vão entrar nesse script, novamente, usuário e senha do banco criado no SQL Server e aqui que vem a jogada. No segundo item circulado, onde tem instância full, eu faço o quê? Eu pego o nome do servidor e adiciono o nome da instância. Eu crio uma nova variável. Assim, na consulta SQL CMD, que é a última linha, eu consigo retornar o dado com exatidão. Por quê? somente o nome da instância não vai funcionar. Eu sempre preciso colocar server barra nome da instância. Então, eu faço essa adição desse script para conseguir retornar os dados. O item sem parado agora que eu vou abordar com vocês e também faz parte da minha descoberta do low-level discovery, fragmentação do INX. Uma conversa com os DBAs, eles falaram que o que mais impacta no banco de dados na questão de performance seria a fragmentação do índice. E quanto maior essa fragmentação, pior fica o desempenho do banco para a consulta de dados, como se fosse o próprio disco do nosso computador, quando você faz muita movimentação de arquivos e você precisa manter essa fragmentação para melhorar a consulta e a resposta do disco. Então, basicamente, esse é o script do low-level discovery que faz a consulta do INX. Esse script é diferente dos demais, porque no PowerShell, basicamente, eu puxo o nome da instância pelo registro do Windows e faço um SQL CMD perguntando quais os databases existem naquele INX. neste caso, não. Ele começa com essa mesma consulta do script anterior. Primeiro, busca do índice, só que eu escondi essas variáveis. Eu faço a busca da minha database, então, basicamente, eu busco todas as databases dentro do meu índice e, com uma parte adicional, quando eu vou fazer a minha consulta no meu banco de dados procurando quais são as minhas tabelas, esquemas e índex, se eu fizesse no PowerShell novamente um loop em cima do outro, esse script ia demorar até um minuto ou bem mais. Eu fiz esse teste com um banco de dados que tinha mais ou menos 2 mil itens de índice para retornar. Então, esse script ia ficar muito lento e, pelo timeout do agente Zabits, que é de 30 segundos, não ia ser possível. Então, em conversa com o DBA, nós fizemos uma jogada. Na própria consulta do SQL, então, esse script não dá para ver, mas ele está escondido dentro dos parâmetros, ele vai fazer uma consulta SQL CMD e a consulta dentro dela já vem com todos os parâmetros JSON. Ou seja, quando a consulta SQL retornar para o PowerShell, o JSON com o nome das tabelas índex e esquema já vão estar formatados no formato JSON. Vocês podem ver que somente tendo o ArchHost, o começo e o final da formatação do JSON. Todos os dados vão ser colocados direto pela consulta SQL. Sendo assim, eu consigo trazer esses dados com muito mais rapidez. Então, eu reduzi de um minuto para sete ou oito segundos. Basicamente, esse seria o retorno do nosso JSON para a minha consulta, mostrando todos os itens que eu mostrei no começo dos meus slides. Índice, Database, Esquema, Table, na verdade, instância, Databases, Esquema, Table e o índice. A partir dessa consulta, desse script de Log Level Discover, facilita a vida de todos os DBAs. A partir do momento que eu já tenho todos os nomes de grande parte dos itens que eu tenho dentro do meu banco de dados, é o Cell Limite. Então, o DBA pode criar qualquer carry e você, analista de infraestrutura, desenvolvedor, faça o script ou use conexões ao DBC no protótipo de item, só substituindo as macros para consultar qualquer tipo de dado. Novamente, esse aqui é só um exemplo do protótipo de item que vai fazer a consulta do índice dentro do meu script PowerShell. Então, esse é o protótipo criado no meu template com todas as macros exibidas e o nome do item também com todas as macros para facilitar posteriormente na visualização de uma trigger, na visualização do próprio item e ter tudo isso separado dentro do meu usar do server. Legal. Eu já tenho, primeiro, eu criei meu logo é o Discover, eu tenho todos os meus scripts para fazer minha consulta, eu já tenho meu template pronto, legal. Como que eu vou aplicar isso em um ambiente com 200, 300 bancos de dados? Claro, hoje nós sabemos que já existe a infraestrutura ágil, porém, algumas empresas não têm essa cultura DevOps já enraizada, algumas empresas são empresas tradicionais, algumas delas vêm só de ambientes Microsoft e não têm muitos desenvolvedores não trabalham com essas ferramentas open source e qual a melhor solução? Em vez de você tentar criar, colocar essa cultura, você pode usar uma solução de contorno muito mais rápido e fácil. Você pode construir o seu próprio Zabx Agent customizado. Você pode agilizar o seu processo de instalação criando o seu próprio Zabx Agent para quem alguns conhecem Zabx Agent da SuiPerf que você pode baixar na internet nada mais é um exe que vai fazer a instalação e vai criar o serviço do Zabx automaticamente para você. Eu fiz a mesma coisa, eu não usei SuiPerf, fiz um outro programa e nele o que eu fiz? Coloquei o Zabx Agent executável, o Zabx Conf com todos os users parâmetros dos meus itens e das minhas consultas do LowLever Discovery mais um script de PowerShell numa pasta separada e compilei o arquivo MSI. Tenho meu script instalado. Posso ser o meu C2 pontos. Zabx. eu tenho meus Zabx Agent customizados com as informações do servidor, todos os meus user parâmetros e minha pasta com todos os meus scripts que eu preciso para realizar tanto o LowLever Discovery quanto as minhas consultas via PowerShell. Vamos voltar ao slide. seguir para o próximo item. Pronto, então tem tudo instalado no meu ambiente. Mais uma informação sobre o item interior. Para fazer essa instalação, como é um arquivo XD ou MSI, você pode usar tanto uma GPO ou algum programa externo para fazer essa instalação customizada no seu ambiente. Analisando as estatísticas, já tenho meu agente funcionando, então já consigo visualizar algumas informações nos meus BIX. Mais uma jogada que eu fiz para facilitar a visualização desses dados. No meu protótipo de item, como vocês podem ver, a macro da database, ela está presente no protótipo de aplicação. Por quê? através dos perf counters, você pode criar centenas deles. E como você organiza isso? No protótipo, usando as macros. Posteriormente, vai ficar muito mais fácil de você organizar todas essas métricas e aplicações da forma que você deseja. basicamente, isso já é o retorno dos dados recentes. Apaguei aqui apenas o nome da minha instância. Então, aqui eu consigo ver. SQL Server Backup na instância 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 instâncias. Na verdade, são 6. Ele pulou a 3. Então, basicamente, ele vai criar todos esses itens. Estatísticas e índice. Cria uma aplicação para cada instância ou cada database encontrada. Log memória. Como eu já havia falado para vocês em um item anterior, todas aquelas informações que nós poderíamos coletar tanto por scripts personalizados ou tanto por perf counter, organizo tudo e jogo no meu protótipo de aplicação. Fica bem mais fácil você visualizar e procurar essas métricas. Sobre alertas. Como eu minha intuita era mostrar a descoberta, se eu fosse falar todos os alertas que nós podemos utilizar para o banco de dados, eu tomaria o tempo da palestra toda. Então, vou mostrar apenas dois alertas que eu customizei. Isso também vai de acordo com a necessidade da sua empresa, vai de acordo com a necessidade do seu DBA em querer receber alerta ou só querer visualizar a métrica. aqui eu tenho um alerta usando a função timeshift. Bem simples. Basicamente, ele analisa os dados atual, mas os dados de um período anterior procurando crescimento na base de dados. No caso da database, se ela crescer, o meu cliente vai receber ou a minha equipe ou o meu DBA vai receber no Telegram, tanto por e-mail, Slack, qualquer informação e mídia que você tiver instalado, essa informação de alerta. Nesse caso aqui, eu tenho um crescimento de 10% na minha database. Alerta de log. Da mesma forma, eu uso a função timeshift, analisando o período atual com o período anterior para verificar o crescimento de log. Os DBAs costumam se preocupar bastante sobre o transaction log que costuma crescer e consumir muito espaço no banco de dados. Então, é importante você monitorar se o seu banco está realmente crescendo muito e você vai receber esse alerta e o DBA vai poder atender essa demanda mais rápido sem que você perca espaço em disco e isso ocorra com algum incidente maior. Dashboard dinâmico. Esse meu cliente, ele gosta muito de dashboard, pois esse serviço de monitoramento do SQL é vendido para todos os seus clientes. Então, o que mais importa, além de você ter um ambiente saudável, é ele trazer os clientes para dentro da empresa e mostrar que todo o seu NOC tem um monitoramento de todos os dados e ele também consiga ver de uma maneira fácil e simples, ele consiga ver a saúde do seu ambiente, verificar se todas as databases estão online ou não, se também a equipe de DBA consiga ver os dados que são mais importantes naquele momento para você colocar em um dashboard para ele fazer uma análise, um troubleshooting ou somente saber se o ambiente está saudável. legal, eu tenho meu dashboard aqui com minha home inicial, basicamente, o dono precisa ver se eu tenho algum incidente crítico, algum banco está parado, não, meus celeros estão ok, podemos avançar. Legal, eu tenho um dashboard intermediário, eu consigo ver aqui eu estou usando cinco bancos, SQL Server, e consigo ver algumas métricas como incidentes por servidor ou incidentes por categoria, por quê? Como eu havia falado sobre a macro no protótipo de aplicações, isso me ajuda a fazer esse filtro no dashboard para facilitar a separação de triggers, então assim eu consigo ver se eu tenho algum problema na minha instância, se eu tenho alarmes de database, alarmes de log, erros, backup e o index. Basicamente, eu tenho algumas informações básicas do meu servidor, CPU, memória, escrita de disco, se os meus discos estão cheios ou não, se minhas databases estão online, o meu gráfico em séries com o tamanho dessas databases e meu gráfico em pizza mostrando o tamanho dessas databases. Vamos voltar, mas eu não quero ver isso, eu quero ver o status geral de toda a minha estrutura SQL Server. Então, vamos visualizar todas as minhas instâncias. eu quero saber quantas conexões eu tenho atualmente em todos os meus SQL Servers. Eu tenho o meu gráfico. Quero saber quantos processos bloqueados eu tenho nas databases. Eu consigo visualizar o número de conexões nas minhas databases. Podemos voltar? Legal, mas eu não quero ver isso, eu quero ir um pouco mais além. Quero saber somente se minhas databases estão online, de todos os meus bancos. Consigo sim. Quero ver informações sobre utilizações de log. Cada aba seria um banco de dados, então eu tenho o log utilizado e meu log total por database. Quero analisar, quero performar o meu banco. Eu, como um DBA, quero visualizar como estão os erros dentro das minhas instâncias. Eu consigo. Como a legenda ao lado está pequena, o que são esses gráficos? O que realmente tem? São gráficos bonitos, mas eu preciso entender que tipo de informação é essa. Deadlocks, databases offline, informações sobre erro, conexões encerradas. erros de usuário e total de erro. E, novamente, eu tenho todas essas informações por banco de dados. Eu quero saber se o meu backup, meu servidor realizou realmente o meu backup full, o meu backup incremental e o meu backup qual o tempo que ele levou para ser efetuado. Eu consigo. Assim, eu consigo, além de visualizar se o meu backup foi feito, se ele foi feito por um tempo considerável dentro da minha rotina. E, por último, o que os DBAs levam muito em consideração é a fragmentação do índice. Nesse gráfico, eu consigo exibir um tempo de 30 dias a fragmentação do meu índice. E o que isso significa? Através do mapeamento de valor, eu consigo ver se ele está crítico, se eu preciso fragmentar esse índice, se ele está com uma baixa performance, se eu preciso fazer um rebuild ou qualquer outra função que o DBA precisa executar para melhorar a fragmentação desse índice. Esse nome lá lateral foi eu que coloquei, isso como exemplo, mas, basicamente, aqui existe um valor, como você pode ver no gráfico abaixo, eu tenho todos esses valores exibidos de todos os meus índices do meu índice deste meu banco de dados. Na verdade, esse gráfico, ele se refere a um banco só, os outros gráficos eram dinâmicos, traziam dados de todos os servidores, porém, se eu colocasse todos os índices, todas as fragmentações de índices nesse único gráfico, seria um pouco inviável de visualizar pela quantidade de itens. Basicamente, o que eu queria mostrar para todos os senhores seria a minha descoberta e todas as informações que nós podemos consultar através do banco de dados, melhorar a nossa exibição de informações para uma equipe gerencial, uma equipe comercial, que só precisa ver o dado simples, saber se o seu ambiente está online, e para uma equipe de infraestrutura, visualizar todas essas métricas e algumas métricas customizadas que podem ajudar a melhorar a performance do serviço da equipe de TI. Se algum dos senhores tiver alguma dúvida, eu fico à disposição. Oi, tudo bem? Sou o Matheus, trabalho na Dell, e eu tenho uma dúvida especificamente sobre o cliente, esse que tu utilizaste aí no caso. Ele já tinha algum nível de monitoração de banco ou começaste do zero e oferecesse isso para ele? Na verdade, ele tem um monitoramento oferecido por um serviço de nuvem, era um monitoramento básico, ele tinha um dashboard simples que ele não estava satisfeito. E quanto às métricas, ele tinha um monitoramento muito baixo, o que seria isso? Era nível somente de SEO. Então, ele saberia se o banco dele estava só up ou down. O banco, na verdade, não, o servidor. As informações realmente da SQL eram precárias. O motivo da pergunta é porque é o seguinte, eu vejo como um desafio da minha própria infraestrutura. Hoje eu tenho o SCOM, que é o System Center da Microsoft, e a cada nova versão de SQL que é lançada, ela já libera uma Management Pack com todos os monitores disponíveis para aquela nova versão e eu só configuro os Thresholds para ela. No caso do Zbix, eu geraria uma query dependência com o DBA, ele teria que me providenciar detalhes para eu construir os monitores e adicionar o template do Zbix. Correto? Isso seria um pouco desafiante. Ao mesmo tempo que eu vejo que o Zbix tem um potencial de dashboards que hoje eu não tenho no SCOM. Para quem trabalha com o SCOM sabe que é muito difícil visualizar esses tipos de gráficos que tu mostraste. Exato. O grande diferencial de trazer o Zbix para dentro da empresa seria, além de todas as exibições de métricas e sim a integração com a parte de triggers customizadas, notificações por e-mail e todas as funcionalidades que o Zbix pode trazer. Mais alguém? Boa tarde, eu chamo o Diego. A pergunta que eu tenho é se teve algum problema de desempenho no banco fazendo tantas consultas de fragmentação do índice? Não. Na verdade, a fragmentação do índice ocorre em um período agendado. Ela ocorre a uma hora da manhã. Por quê? É um horário que não tem quase nenhum tipo de acesso. Eu consigo fazer essa consulta e o DBA recebe essa notificação para realizar os devidos procedimentos. Só uma vez por dia. Ah, entendi. Outra pergunta é se é feito somente a descoberta dos índices que tenham espaço ocupado. Esse script foi customizado para pegar índice acima de 30% de fragmentação. Porém, você pode customizar quando a consulta SQL para qualquer valor. Certo. muito obrigado pelas perguntas, senhores. Uma salva de palmas para o Gustavo. Aplausos. 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 Aplausos.